E tem também um destaque importante para você, que é contribuinte, cidadão, pagador de impostos. Os proprietários de veículos devem voltar a pagar o DPVAT, que é o seguro obrigatório que deixou de ser cobrado em 2020. Isso porque o fundo emergencial, criado pela Caixa para cobrir as vítimas de acidentes, está sem recursos. O Banco Estatal, inclusive, teve que suspender o pagamento desde 15 de novembro e afirma precisar de pelo menos 230 milhões de reais entre a data de suspensão e 31 de dezembro de 2023 para cobrir esses gastos. Com isso, o governo federal já planeja colocar em votação o projeto de lei que reformula o seguro obrigatório e define prazos e valores a serem cobrados. Começar esse giro com o Alan Gani. Gani, eu não quero ser o portador de notícias ruins para as pessoas que nos acompanham. Só que, sei lá, de dez notícias, oito falam de aumento de impostos, novas taxas, tarifas e por aí vai. Agora, a recriação do DPVAT para veículos. Mas zero surpresa, porque todas as medidas econômicas deste governo, ou elas foram aumento de impostos ou criação de novos impostos, ou corte de isenções fiscais. Tudo na prática é aumento de impostos. Estou falando lá da contribuição sobre a Folha, né? A tentativa, né? E aí perdeu e quer voltar com isso. Enfim, agora o DPVAT é um atraso. A gente está voltando no tempo. Porque, veja, o brasileiro, ele já paga a educação privada, porque educação pública é muito ruim. Principalmente educação de base. Então, ele paga imposto, mas não tem o retorno. Diferente da Europa, dos Estados Unidos, que ainda tem uma educação pública boa. Aí, saúde. A mesma coisa. Tem que pagar plano de saúde, porque em alguns lugares aqui no Brasil, a saúde pública é extremamente precária. Segurança privada não dá para contratar, porque é muito caro. A não ser o pessoal que é muito rico. Então, você paga e não tem retorno. E aí, você tem que contratar seguro para o seu carro, mas aí você é obrigado agora a ter o DPVAT também. Aliás, eu vou sugerir a mudança do nome, caso esse imposto volte, de LDPVAT. LDPVAT em homenagem ao L. E chamar o DPVAT do amor. Eu estou com essa campanha, que é o DPVAT do amor. Vamos pagar aqui, sorridentes, todo mundo, o DPVAT do amor. Esse seguro obrigatório era pago por todos os brasileiros, donos de um veículo. E existe justamente com o objetivo de indenizar as vítimas de trânsito, incluindo pedestres, não importando de quem foi a culpa. Dantas, o que é preciso destacar em relação a essa possibilidade de retorno do DPVAT, hein? A gente estava falando disso, né? Parece que essa pauta foi desenhada para a gente fazer aí uma missão exploratória aqui nas profundezas do Estado brasileiro. Esse DPVAT é um golpe, né? É um golpe. Inclusive, esse projeto, ele prevê que 50% desse DPVAT vai para quê? Para financiar a saúde. Sim. E aí, quando você vai ver o valor de indenização, ele está congelado há 17 anos. Quase duas décadas é o mesmo valor. Para casos de morte ou invalidez, você recebe uma quantia exorbitante de 13 mil reais. Em caso de ferimentos mais leves e tal, quebrou uma perna, não sei o que, você recebe o valor de 2.700. Então, na verdade, isso não tem nada a ver. Isso aí vai para enriquecer alguns intermediários, né? Que estão no meio do caminho aí, as seguradoras. E não faz o menor sentido. Agora, é uma imposição, é obrigatório. Você não consegue o licenciamento do veículo sem pagar esse DPVAT. E ele não te dá um retorno suficiente. Por quê? Porque, senão, ele teria que te cobrar o seguro que uma seguradora cobraria. Então, é o seguinte, ou você tem seguro ou você não tem. É simples assim. Estado não é seguradora. Estado não tem que assegurar ninguém. Então, esse negócio, já na origem, está errado. Ele foi extinto exatamente por isso. Ele enriqueceu muita gente. Mas ele foi extinto. E foi uma ótima. Infelizmente, é igual o sindicato. O pessoal está doidinho para fazer voltar aí. Voltaram. O sindicato está doidinho para fazer voltar DPVAT. É um absurdo completo. Não faz sentido matemático nenhum. E, na verdade, é mais uma forma de botar a mão no seu bolso. É uma espécie de imposto indireto aqui. Botar a mão no seu bolso para financiar a saúde. Por quê? Porque falta dinheiro para a saúde. Por quê? Porque o governo gasta no que não deve, se endivida. Tem que pagar a parte do seu orçamento para juros de dívida. E a dívida em si, como a gente estava falando aí no início do programa. Então, essa é a equação que revela o buraco em que estamos. Pois é. Desde 2021, o saldo desse seguro obrigatório passou de uma seguradora que se chamava Líder, que administrava esses recursos, para a Caixa Econômica Federal. E, agora, a Caixa Econômica Federal disse que não há mais recursos desse montante. Mota, esse ponto destacado pelo Dantas me parece importante. Porque, se eu tenho um veículo, eu tenho a opção de contratar ou não o seguro para o meu veículo. A imposição soa estranho. Porque a pessoa que tem automóvel ou não poderia escolher pagar ou não o DPVAT. E ser beneficiado lá na frente ou não também. Esse programa vai ser antológico. Depois, o nosso produtor vai ter que fazer uns cortes aqui, guardar no lugar especial. Porque a gente está explicando coisas nunca antes explicadas. É o seguro obrigatório é imposto. Desculpe, é o reeducando, né? É o reeducando da tributação. Não tem reeducando. Se é obrigatório, é imposto, meu amigo. O nome já diz. E aí, eu só queria lembrar para o nosso espectador o nosso drama, né? Você ganha o seu salário. Aí, você já tem descontado imposto de renda, INSS, outras coisas ali. Aí, depois, você vai ao mercado. Tudo que você compra de produtos, os serviços que você compra, tem imposto de embutido. ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, que agora vai ter a reforma tributária, vai continuar pagando. Aí, você resolve juntar um dinheirinho para comprar uma casa. Aí, você paga o tal do ITBI, né? Aí, você comprou a casa. Ela já é sua. Mas, todo ano, você tem que pagar o tal do IPTU. Porque, senão, você perde a sua casa. É a mesma coisa com o carro. Ou você paga o IPVA, que é um resgate. Todo ano, o governo sequestra o seu carro e a sua casa. Você tem que pagar o resgate para ter de volta. E aí, meu amigo, um dia você morre e os seus herdeiros, para receberem o que era deles já, porque eles são os seus filhos, vocês têm que pagar ainda o tal do ITCMD. E agora tem o DPVAT, que é o reeducando do sistema tributário. Pois é. Fora o inventário, Mota. Fora o inventário. 40% em cima do patrimônio. E os honorários dos advogados, que também são bem salgados. E vai vir impor sobre herança aí ainda, né? Que hoje ainda é o que? Uns 8%. Vai para uns 30%. Fala. Alan, o Iris Lopes, nosso espectador aqui, sugeriu um nome também. Diga. É o Depravate. Parabéns para ele, hein? Tem que dar um prêmio para ele. Verdade. Depravate. Matou a pau.